Oi, eu sou a Nanda. Fala, eu sou a Hati. Eu sou a Hati? Não, tô brincando. Eu sou a Hati e ela é a Nanda. É pra começar o vídeo de festa. Ah, tá. Surpresa. Vocês sabem que é coisa de surpreender o povo, né? Mudar, mudanças. Já que nós não estamos trocando de roupa, pelo menos não estamos trocando de clima. Hoje estamos aqui para o quê? Mais um vídeo falando sobre experiências cosplays, porque são muitos anos de cosplay, muitas experiências e temos que compartilhar com vocês, entendeu? Foi pedido. Pediram pra compartilhar, mas estamos vindo aqui. Se vocês não assistiram os outros vídeos, clica aqui no... Clica aqui no card. Playlist que tá sempre na câmera rosa. Clica ali, assiste tudo, que vocês vão ter todas as experiências nossas de cosplay. Hoje nós vamos falar sobre perrengues de cosplay. A gente já passa de evento, né? Porque a gente já passa perrengue na vida, mas você passa perrengue quando você tá de cosplay. E no evento já é outra história. As histórias, será, Nando, pra contar de perrengues? Tá, temos. Comece contando alguma história sua de perrengues de cosplay. Ai, são tantas. Ai, teve um evento que eu fui com um vestido de camurça. Teve? Teve? Não é, gente. De gala alta, assim, com um babadinho, assim. Coisa mais linda. Tava super gotiquinha, tal. Eu desci da van, tava um calor do caramba. Sério? Tive que comprar uma camiseta, cortar tudo a camiseta, pra usar no evento. Sorte que eu tava de short por baixo. Nossa, meu look não acabou. Aí acabou meu look. Acabou o look, não dava pra aguentar? Muito calor. Camurça, Zé. Camurça o vestido. Até aqui, assim. Eu não vou falar nada, porque teve um evento que eu fui, lembra aquele cosplay? Eu acho que tá aqui. É o de gatinho. Sabe aquele que tem a bota pink? Segunda pé de preta. Meia calça preta. Bota de plataforma. Aí tinha saia preta. Um saiote. Mais o avental rosa. De peruca e de negócio na cabeça. E cabelo solto. Como eu não tinha peruca naquela época, tinha gola. Eu enfiava o cabelo dentro da gola, e dava uma puxadinha, pra ele ficar meio puff, assim. Parecia que ele era Chanel. Só que o meu tava dentro da roupa, e ficou colado nas costas. E, Nanda, teve um evento que foi, acho que um carro. Eu... Calou. Não é calor. Não é calor. Eu tive que pegar o cabelo, porque não tinha da roupa. Eu fui de costa perfeita. Tem que ficar. E eu suando, suando, suando. Cabelo colando nas costas. Eu não tive outra opção. Ainda bem que você teve outra opção, né? Ainda bem que eu consegui. Eu entrei lá, e falei assim, eu preciso comprar uma camiseta. Aí fui, comprei a camiseta, cortei... Aliás, eu tenho camiseta até hoje. Cortei as mangas, assim, pra ficar mais... Porque a camiseta não é muito da hora, né? E aí, cortei aqui, assim. Cortei a barra, a gola, e... Andei com ela no evento. Comprou um suspensório também, pra ficar da hora. E o vestido ficou na mochila. Mas isso da gente passar calor e frio é muito comum. Eu já fui em eventos em São Paulo, eu aprendi isso. Em julho, anime friends, festival do Japão, menos sete graus, e eu de alcinha, passando frio, tremendo, congelando, e o povo, você não tá com frio? Eu falei, tô... Mas por que você não coloca a blusa? Porque cosplay... E passando frio. Eu já fiz muito isso, de no verão usar cosplay quente, passar calor, e no frio usar cosplay de calor, e passar frio. O problema também é que, quando a gente vai, por exemplo, São Paulo, a gente sai daqui seis horas da manhã. Chega lá, ao longo do dia, esquenta mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Não, já aconteceu, daqui tá quente, a gente ia pra São Paulo, e lá tá frio. Então, em São Paulo, eu lembro que eu levantava três horas da manhã, pra poder às cinco tá pronta, pra poder às seis pegar a van, e pra depois ir pra São Paulo, pegar o carro pra São Paulo. Ou seja, três horas da manhã, até chegar lá às dez, onze horas da manhã, já mudou muito, né? Porque às vezes chove e tal. Outro perrengue que aconteceu comigo, além de passar calor e frio, foi que eu entrei no banheiro errado. Mas pareceu uma coisa besta boa, uma banhão, uma coisa que morri no coração, não é? Era um... Eu acho que era um ressaca friends, que costuma ser, acho que em dezembro, dezembro, de janeiro, acho que em janeiro. Dezembro. É dezembro? O ressaca? Janeiro é o dreams. É o dreams, então eu acho que era o dreams, e sabe quando você chegou no evento, pá pá, conhece tudo, pá pá pá, e esse é um gosto. Almoçou, dá aquele soninho, um cochilinho, aí eu almoço, eu fico assim, mole. Aí a gente foi pra uma sala, que tava muito calor. Tinha uma sala com ar-condicionado, passando anime, com a luzinha apagada, um monte de gente deitada na mesa, dormindo, tirando a pestaninha. Aí eu falei, vou me juntar, tá fresquinho, escurinho, vou tirar um cochilinho. O mozinho ficou numa mesa, na outra a gente assim, ah, tira um cochilinho. Ah, não preciso ir no banheiro. Aí eu tô muito importante, depois de chistir, eu fui embora no banheiro. E aí o mozinho saiu da sala, segurou o báculo, segurou as coisas pra mim, e aí eu abri o olho assim, eu fui e abri a porta, e na hora que eu abri a porta, eu olhei assim, banheiro diferente. Aí eu olhei a privada assim, na hora que eu olhei a privada, aquelas privadinhas no hotel, eu fechei a porta, virei as costas, eu olhei pro mozinho, e o mozinho, aí eu, e um monte de gente, passou assim, ah, Sakura, ah, Sakura, que eu não vou ganhar errado. E aí eu olhei pro mozinho, eu fiz, virei, eu tenho o banheiro das mulheres, tô no lugar certo, A sorte que não tinha ninguém mijando lá, né? Eu pensei nisso, você pensou se eu pego alguém lá, oh, com a manguerinha, meu Deus, eu morreu, eu morreu do coração, meu Deus. Você pensou? vê essa filhinha de manguerinha? É, deu sorte, porque é difícil o banheiro, é evento vazio. Não, normalmente o das mulheres, tá cheio, porque mulher não vai lendo. Eu sei lá, tchufi, tchufi, Mulher não, mulher é assim, vou arrumar peruca, vou colocar a lente no lugar, vou verificar a maquiagem, vou passar um brilho, vou acompanhar a amiga, às vezes uma tá de costas, pega aí cinco no banheiro junto, pra poder esperar a amiga aí. Vai colar dentro do banheiro. Vai colar dentinho de vampiro no banheiro. É de tudo, eu já fui cortar peruca, que eu comprei peruca no evento, não tava do tamanho bom, peguei uma tizona. A gente já colou sapato no banheiro. É verdade, do shopping, foi do shopping, foi do evento. O que é pior, é o que é isso. Foi sua bota, não foi? Ou foi meu tênis? Foi. Ah, e uma vez foi seu tênis, eu também fui minha bota, e outra vez ainda tenho eu colo as tênis. E o legal, foi que a gente tava, tudo bem que não tem nada a ver com cosplay, mas, a gente tava no shopping, eu tinha uma cola de sapateiro na minha bolsa. Que pessoa, na sua consciência, tinha uma cola de sapateiro dentro da bolsa, não, né? Não, você andava com cola, com negócio de linha, pra costurar. Não, esse linha e agulha, assim, dependendo de que roupa eu tô, eu levo, porque sempre descosturo alguma coisa. Uma tesourinha, um alicate, uma tênis. Não, mas essas coisas ainda, se vê no banheiro, de um evento cosplay, beleza. ok, mas eu tava no shopping, aí, do nada, o banheiro cheio, meu tênis descolou, essa é a Nanda, finge que você tá falando, fala, meu tênis descolou. Ai, meu tênis descolou. Não, se preocupe, eu tenho uma cola de sapateiro, o banheiro inteiro, e ficou assim, hã? Falando, tenho uma cola de sapateiro, aí, e colou o tênis. Não, se preocupe, eu lembro, eu tenho uma cola de sapateiro. Mas, foi isso, foi isso, assim, sabe, de eu entrar no banheiro errado. Hoje em dia, talvez as pessoas levassem mais de boa, mas eu acho que, é que passou uma galera, e ficaram horríveis, e zoando, e tipo, eu sou muito vergonhosa, e você pensa, uma titiquinha, vestida de sakura, tudo assim, com o rosto bem vermelho, tudo pãozinho, e eu assim, e eu ainda sei que eu tinha uma cara assim, branca, e tipo, eu olhei como assim, hã? Aí eu senti alguém no banheiro, eu falei, não. Tá bem. Tá bem. Nossa, eu tive que ficar traumatizada. Eu sou muito vergonhosa, as pessoas, até hoje, eu fico com a cara vermelha, de lembrar dessa situação. E nem foi tão grave, né? Nem foi tão grave. E teve situação mais grave, de nós estar no shopping, saindo do shopping, eu ia entrar pela, tem os dois lados do carro, eu ia entrar pelo passageiro, na hora que ele está pelo passageiro, tinha um cara, e aí, eu ouvi um barulho de água, e aí, na hora que eu vi, ele estava de costas assim, ele virou assim, estava mijando no estacionamento, eu não sei o shopping, não, que tem a Havana, não do centro, o outro. o lá perto da minha casa? Eu acho que é ele. E o cara estava mijando no estacionamento, tipo, tinha um carro, um, dois carros do lado, o meu, e ele veio ali mijando, acho que estava com o cara que está bêbado, assim, sabe? Pelo que o mozinho falou. Na hora que eu vi o cara, estava meio de costas com a mão assim, e aí, eu vi um barulho de água, na hora que eu virei assim, o cara ia virar o... Aí eu fui virando o mozinho, eu entrei pelo lado do mozinho. É, não tem lógica, porque dentro do shopping tem banheiro, porque dentro do shopping tem banheiro, e, nossa, eu fiquei super constrangida, que tipo, gente, quase me deu um pneu do carro. Aí eu tive que dar a volta, eu fiquei com a mãozinha assim, para não ver, né? Para não ver, porque dava para ver, que ia com o braço, pelo jeito que estava com o bar, estava segurando a manguerinha. E aí, eu fui até pelo lado do mozinho, pulei para o motorista, está gravando para ele. Pulei pelo lado do motorista, pulei pelo meu lado, eu fiquei com a mãozinha, morre, já foi, morre, já foi. Não tem noção não, no shopping, estava noite, devia ser umas nove horas da noite, alguma coisa assim, mas, que isso? Teve mal com o PRN? Que você passou de cosper? Nós já pulamos para a coisa da vida, né? É, uma coisa já mistura com a outra. Uma coisa já mistura com a outra. Ah, teve um dia lá que eu fui entrar de Mário no evento. Ai, eu lembro. Foi no dia da sua apresentação. Foi para ajudar ainda, para ajudar. Já estava nervosa. Se bem que deu uma ajudada, porque... Diz quando é eu? Deu aquele... Né? Porque assim, eu já estava muito nervosa. E a Mari, ela é de um anime muito doido, e ela é uma menina trans, né? E... aí eu fui entrar no evento, e eu estou... Tipo, ela é muito menininha, não é? Sim. Vestidinho. Vestidinho curtinho, cabelinho, tudo repicadinho. Cabelo verde, assim. Ela é muito menininha, mas no anime, ela é uma menina trans. E aí, quando eu estava entrando no evento, eu fui dar minha bolsa, assim, para a mulher... Revistar. Revistar? Não, é aqui, eu puxei a Amanda, falei, não, é na fila das meninas, puxei a Amanda. Do nada, a segurança achou que eu fosse menina, então, tipo, ok. Ok, se a gente for ver hoje, já não teria mais esse problema, porque não tem mais esse... Não pode ter mais esse negócio de mulher, homem. Ah, é porque assim, tinha esse negócio, porque geralmente as meninas levavam absorvente, tudo na mochila, para não constranger ela, com o homem abrindo sua mochila, e encontrando essas coisas. Sim, e normalmente as mulheres abriam o bolso das mulheres, e normalmente, tipo, quem estava atrás, não se for, você está na fila, você é mulher, está com alguma coisa na bolsa, e tem um homem atrás, a mulher abrindo tudo a bolsa, e o homem atrevendo, então, eu acho que era isso, né? Eu acho que sim. Talvez a ideia era essa, ou também, talvez tinha muita menina, porque, homem, às vezes tem um manhã grinho, não sei ver, que vai esbarrando e tal, sempre também tinha um evento que tinha fila de cosplay, para não estragar as peças dos cosplays, então, talvez a ideia era essa, mas acho que hoje não teria mais isso, talvez não tenha. Eu sei que, no final da história, a mulher ficou com mais vergonha do que nós, né? porque ela ficou sem graça, ai meu Deus, isso aqui, desculpa, tipo, aí eu falei, Nanda, você entrou no personagem, olha, você está atuando. Nossa, já estou, ó, já está no personagem. Perfeito, já. Eu acho que é porque você é alta, eu acho que quando você é alta, ela deve ter achado que era uma menina, que estava vestida de menina, sim. que acontece muito em eventos de ter isso, pelo que eu lembro. Mas eu achei muito engraçado, porque, tipo, bem no dia que eu estou com o meu personagem, que é trans, acontece uma mulher assim. Então, eu acho que também seria por isso, a mulher viu que você é alta, que normalmente, menina é mais baixinha, né? Ainda mais que eu entrava com cena. Que já é tampinha, né? Então, parece que ela é mais alta ainda, quando está do meu lado. Mas eu acho que é isso, você entrou no personagem, e aí ela, atuação. É, e eu lembro que nesse dia, eu estava morrendo de medo de entrar no evento, porque as armas que eu fiz dela, eram muito perfeitas. Eu fiquei com medo do povo não deixar eu entrar. Porque se a arma for muito verdadeira, eles não deixam. Não deixam entrar. Só deixam no desfile, na hora do desfile, você pega o desfile, apresenta e depois devolve. Mas ficou igualzinha, aquelas pistolas antigas, sabe? Ficou, como tudo. E eu estava cagando de medo, na hora de entrar. Mas deu tudo certo, no final. Foi o dia da apresentação. Hoje já teve vídeo aqui no canal, vou deixar no card do I. Aqui eu entendi. Para vocês assistirem. Ah, mas é... Eu não vou lembrar de todos os perrengues agora, mas... Tem muito tempo. Já teve muito tempo, muitos anos de vento e muitos perrengues, mas já passou no frio, já passou no calor, eu já quase caí do palco apresentando. Era um... Eu acho que era o anime RPG. O palco tinha o que eu mostrei, média altura. Ah, não. Eu lembro que uma vez eu estava apresentando alguma coisa, a carta clovando quase que eu capoto de cara. Já caíram, lembra? Teve um evento apresentação com um rapaz que foi fazer alguma coisa no palco e caiu naquele palco alto. Eu estava no evento. Nossa. Foi ter assim. Eu não lembro o que aconteceu com a pessoa, mas eu lembro que a pessoa caiu do palco, o palco era alto. Então eu já quase caí do palco, eu já tropecei subindo no palco, eu quase fui de dente no chão. E... Eu não vou conseguir lembrar de tudo agora, mas... Tem umas coisas que acontecem que a gente depois nem lembra. Mas tem umas coisas que fica... Que fica marcado, né? Fica. É que também são tantos anos de eventos, gente. Se você tiver algum perrengue, comenta aí. Compartilha com a gente pra gente não se sentir sozinha. Fora... Todas as vezes que eu passei mal, né? Já passou mal bastante vezes, né? Já passei mal de... Usar peruca apertada e... Pensa. Tirei, assim, bem na hora de vir embora, mas já tava... Já tava tudo cagado, já. Voltei embora passando mal, me tentando no meu carro, meu cosplay novo. Ai, misericórdia. Você falou de peruca apertada, teve um evento que... Eu tava com uma peruca loira e ela tava muito apertada na minha cabeça. E chegou um ponto do evento, esse foi um evento super pequeno, eu acho que foi em Araras, um evento bem pequeno mesmo, sabe? E a peruca tava apertando tanto, não tava apertando tanto, que eu acho que ela tava apertando aqui, bem nessa região daqui do ouvido, que eu não estava mais ouvindo a minha voz. Eu não sei que ponto que pegou da região da cabeça que... Pensa quando você tampa o ouvido, aí você consegue ouvir só a sua voz por... Oca. Dentro da cabeça e não ouve direito as pessoas. Então eu tava vendo assim, Ai, misericórdia, desculpa, eu acho que eu tô gritando, porque eu não tô me ouvindo, a peruca tá apertada, eu não tô ouvindo. E o moço, amor, fala baixo, é o quê? Fala baixo, amor. Ó, eu não tô ouvindo. Ele queria me levar pro hospital, amor, vamos pro hospital. Eu falei, não, tá acabando o evento, tem o desfile, o resultado do desfile. E eu tava meio suida e eu não conseguia, eu não sei o que que chegou a apertar, que... Nossa, eu não vi, eu não vi mesmo, parecia que tava assim, ó. Eu fiquei preocupada, porque eu saí do evento, só foi melhorar a noite. Tipo, a gente saiu do evento numa seis, sete horas da tarde, mas onze horas da noite que começou a voltar. Eu acho que apertou muito. Já teve, não um evento, mas chute, de coisas, essas coisas que eu tava de corset, de lente, de peruca, comecei a passar mal, da tontura, mal estar, eu acho que é porque lente, peruca e corset é um conjunto que... O combo da morte. É o combo da morte. O combo do estraga-festa. Estragou a nossa Halloween. Dois Halloween. Um na casa da mãe e um do shopping. Não, do Montanha. Do Montanha. Do Montanha. É. Que começou a revirar o estômago e... Eu não sei, o corset que aperta. O duro que naquele último do Montanha eu passei mal também. Mas foi porque caiu açúcar. Ah, tá. No meu caso, eu acho que foi algo desse sentido, mais o combo da morte. É. Porque um desses eventos que a gente foi, um dos Halloween, se não os dois, eu não comi muito bem coisa salgada, comi algumas coisas doces e não ingeri sal. Então, como só tinha coisa doce, meu estômago começou a embrulhar, começou a dar dor de cabeça, mal estar. Tanto que depois que eu cheguei em casa, eu tirei corset, tirei lente, tirei peruca, tirei maquiagem, cílios e comi coisa salgada. Eu fiz tudo esse negócio. Aí eu, nossa, eu estou bem. Nesse evento que eu passei mal, eu achei que tirando a peruca eu fosse resolver. Geralmente, você sabe como é que fica o cabelo pro meio da peruca. Nossa, ficou horrível. Você vai embora que nem uma canidona, né? Por isso que eu não... melhorar e aí que descambou de vez. Porque aí, acho que soltou minha cabeça no meu estômago. Falei, é? Agora vou tirar tudo que tem dentro do seu. Foi bem isso. Foi da Tama, não foi que você pediu ajuda a limbo do Varexpa? Foi o primeiro dia da Tama. Foi a primeira vez que você usou cosplay? Aham. Era novinho. Eu tinha camada de sair, eu gostei. E o vestido era rosa e o avental era branco. Só que eu vomitei em tudo. E quando eu cheguei passando mal em casa meu pai enfiou tudo no balde e um balde só. E aí o avental ficou rosa. E aí eu liguei para o seu cura como que tira a mancha da roupa? Aí eu vou na parede colocando o Venge. Nossa, eu passei tudo. Venge, tudo na canidona. E saiu? Continua meio rosado. Você olha assim naquela... Mas você sempre colocou puro. Hã? Puro. É porque assim, a tinta do tecido vermelho solta muita tinta mesmo na hora que lava. Então às vezes... Esse aqui tá manchado se você for ver. Olha aqui. Eu lavei com sal, só que esse vermelho não tava encostado. Mas ele tava no varal assim. O que aconteceu? Aqui escorreu um pouquinho e aqui tá manchando aqui. É, no caso do meu ficou os dois num balde de molho. Então ele ficou inteirinho rosa. É, ele puxou muito a tinta. Tem que tomar cuidado com essas coisas na hora de lavar. mas cada coisa que a gente passa em evento, viu? Só pela misericórdia. Só, mas de vomitar em evento eu nunca vomitei. Ah, eu sou raiva disso. Ia pra Liba e voltava vomitando. Ah, também comia um monte de boicari e vinha chacoalhando. Três horas de viagem lá no ano. Não, a pessoa... Não, estou finalmente curada da minha alergia a camarão. Vou comer camarão na Liba. Comi um prato de camarão, voltei deixando ele pro caminho. Ai, que noio. Eu só estragava. Meu Deus. Não consigo viajar pros lugares sem vomitar. Dei criança. Eu ia pra praia já estragava e eu viajo logo no começo já. Ai, eu acho que todo mundo passa por algum perreio ou algo do tipo. Deixa aí o comentário que a gente quer saber e compartilhamos um pouco do que a gente lembra. Se a gente tiver novas experiências ou se lembrarmos de mais coisas, a gente traz aqui pra compartilhar, né? Eu não sei se eu vou voltar pro evento. Você não quer mais voltar, mas eu não vou. Então, tem muitas experiências. Só um milagre muito grande acontecer, porque... Quem sabe? Hashtag comoção. Convenção da Ana pra voltar nos eventos. É isso, temos muitas histórias ainda pra contar e compartilhar com vocês, mas... pro próximo vídeo. Beijinhos cheios de fofurinhas e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. Assiste aí mais vídeos na tela com vocês. Tchau! Tchau!